O primeiro passo para a gente poder querer vender, o primeiro passo para a gente alcançar o sucesso com a nossa loja online é ter clareza da nossa meta e ter clareza dos passos que você vai trilhar para poder conseguir isso. Todo esse planejamento, essas estruturas, elas incluem quanto você vai vender, como você vai vender, qual o tipo de conteúdo que você vai postar para vender, quais são os canais que você vai utilizar para vender, como é que funciona para você vender todos os dias aqui. Porque uma coisa é você vender só no Instagram, outra coisa é você vender só no WhatsApp, mas a melhor delas é qual? Você usar todos esses canais de uma maneira única através de uma loja online. A loja online é o único caminho para fazer com que você fature 50 mil reais ou mais aqui na internet. Vender na internet é possível, eu comecei assim cinco anos atrás, eu tenho centenas de alunos que fazem isso todos os dias e eles têm resultado, por quê? Porque entenderam a estratégia, entenderam o que precisa de método, ferramenta e mentalidade, entenderam o que precisa silenciar a cobra, entenderam o que precisa botar a mão na massa e fazer acontecer, que tem que aproveitar as oportunidades do mercado. A gente está vivendo um momento de melhor oportunidade no mercado para quem quer trabalhar no TikTok, quem quer usar essa ferramenta poderosa que está explodindo de vendas agora, que é o TikTok. Então nós estamos diante do melhor momento para você vender mais seus produtos na internet, e então nós estamos diante do melhor momento para você vender mais seus produtos na internet.